Vamos falar do nosso futebol, aqui do futebol do Piauí. O River volta a enfrentar o Santa Cruz de Natal no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Mas apesar da goleada aplicada no fim de semana passado, o discurso do Galo é de cautela. Porque o jogo agora é lá na casa do adversário. No último jogo, o River goleou o Santa Cruz do Rio Grande do Norte por 5 a 2. Mas para a disputa deste domingo, não tem essa de já ganhou. Já estamos sabendo que é outra final, lá em Natal. Você vai jogar num campo muito rápido, que é a Arena das Dunas, diferente do nosso gramado. E eles já estão acostumados, já vêm jogando lá. Entre os jogadores, o sentimento é o mesmo. Ronei e Bismarck, que foram destaques na última partida, deram quase a mesma declaração. Aqui nós jogamos bem, mas lá nós temos que jogar melhor ainda para conseguir a vitória. Porque lá vai ser um jogo bastante difícil. Praticamente nós ganhando deles, eles estão quase eliminados. E nós sabemos que o jogo vai ser muito complicado lá. É ir para o nosso ritmo. Então é ir marcar em cima. E nós vamos com isso em tudo. Para que a gente possa, se Deus quiser, conseguir a vitória. Mas a serenidade fica apenas na hora de falar sobre vitória certa. O técnico Marcinho promete colocar o time em campo, pressionando bastante o adversário, como fez nos jogos anteriores. Tanto jogando fora, como dentro de casa, a gente vai permanecer esses 15, 20 minutos pressionando. Mas assim, respeitando sempre a equipe adversária, para não ser surpreendido e conseguir fazer um grande jogo novamente. Com o placar do primeiro jogo, o River pode empatar na partida em Natal, que manterá a liderança do grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas o adversário está na cola. O Santa Cruz ocupa a segunda colocação no grupo e vai jogar com o apoio da torcida. Pensando nisso, Marcinho garantiu que o time do River não sofrerá alteração.